Fala galerinha da Dama, e aí beleza? Paulo Machado Damage. Então agora a gente vai apresentar um sistema, tá? Vou mostrar para vocês que a gente vai sair do zero, tá? Em termos de combinações e vamos chegar no nível mais elevado em termos de combinações. Isso acontece nos jogos tanto para iniciante e com os níveis mais elevados. Então vamos lá. Aqui nesse momento aqui, quero mostrar para vocês, a gente vai começar com os temas bem simples. Então esse F2 aqui, ele tem que ser negra. Como é que eu faço para ela ser negra? Eu dou o lance o F2 de 3. Aí você toma, quando tomar, você vai fazer o seguinte, você, as brancas, toma as três. A gente finaliza aqui o primeiro exercício. Isso vai ser bem rapidinho para a gente fixar. Vai chegar um momento aqui que você vai ficar, quando olhar para a posição, para o exercício, você mentalmente já vai resolver. Então olha só o que acontece aqui. Nesse momento aqui, você tem que dar o lance F4 e G5. Tomou e aqui o F4 tem que ser negra. Aí você dá o próximo lance, o F2 de 3 e o D2 tem que ser negra. Como o D2, ele fica negra. Você dá para C3, aí o B4 toma para D2. E aqui nesse momento, você toma quatro peças. Tomou quatro e agora só existe um lance único, que é o lance, é o A5, B4. Dá o lance e as branca finaliza. Terceiro exercício, tá? Terceiro exercício. Pessoal que estão gostando aí, você pega, compartilha, curte e pode comentar no nosso vídeo. O que que acontece nesse momento aqui? O tema praticamente é o mesmo. Então aqui eu posso dar o lance, o D4 e o E5 e aqui você pode verificar. Qualquer uma das duas tomadas que as negras tomar, o tema de combinação é o mesmo. Então ele tomou aqui o D6 F4. E aqui você dá esse lance, olha. Tomou e agora você toma três. Quando tomar três, você se avançar, você faz dama lá em cima, vai cair uma das duas peças. Próximo. Quarto. O quarto exercício. Nesse momento a gente não vai ganhar. Nessa posição a gente não ganha a partida logo imediato, mas você vai ganhar material. Como que vai ganhar material? Dá o F4 G5. Quando tomar e depois você dá o lance matador, F2 G3. Aí ele tomou e agora você faz essa combinação aqui, olha. Você vai tomar quatro peças. E aqui você vai ficar com seis peças contra quatro. Então significa que com certeza as negras vai ser finalizada. Então vamos para o último vídeo. É o último exercício. E aqui o último exercício é lindo também. Que eu quero uma peça negra aqui, olha. E uma peça branca aqui, olha. Então como é que eu faço esse lance? Eu dou G3, G3 F4. Tomou, aí toma, aí toma. Praticamente caiu quase no mesmo exercício, no primeiro exercício. E aqui você dá o lance matador. Aí ele toma, H4 F2 e agora o G1 vai até o A7. Tá? Até o A7. E nesse momento aqui, a gente tá com 4 contra 3, mas acontece que as brancas tá na iminência de fazer dama. Beleza? Então forte abraço pra vocês aí. Se o pessoal gostar desse vídeo, dos vídeos que a gente tá fazendo, pode comentar, compartilhar, que a gente agradece. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.